Olá pessoas, olá, estava com saudade de vocês, eu não estou na minha cidade, eu viajei, estou em Mucuri, Bahia já comecei o ano super bem porque eu sempre quis conhecer Bahia e eu amo o praia e eu estou me sentindo uma sereia nesse lugar, hoje é meu último dia aqui hoje é dia 4, amanhã eu vou embora, estou aqui há quase uma semana eu vim falar para vocês, areia, sobre as metas que eu tenho para esse ano e porque eu fiquei sumida há alguns meses, acho que dois bom, eu consegui um emprego no final do ano passado foi uma das maiores realizações que eu tive porque depois que eu saí do ensino médio eu não fiz nada isso estava me deixando muito preocupada aí eu vou voltar para o ano passado, o ano passado, gente, foi um ano muito bom para mim eu passei muitos perrengues mas eu cresci muito como mulher tem coisas que eu aprendi que eu não vou esquecer jamais eu vou carregar por essa da minha vida eu tenho certeza que quando eu tiver 60 anos eu vou lembrar disso, cara, eu vou lembrar disso e levei muito na cara só que é aprendizado estou aqui viva, firme e forte esse ano, como eu disse, eu comecei super bem viajei, estou na praia, gente ter um emprego a segurança de que quando eu voltar para casa eu vou poder acordar cedo com a maior animação do mundo graças a Deus e atrás do que meu, honestamente eu vou tentar pelo menos postar um vídeo por semana seja de beleza seja de qualquer coisa que eu queira falar aqui mas está um pouco complicado porque eu não estou tendo muito tempo e eu não tenho equipamento para gravar à noite porque o dia eu vou ficar bastante ocupada e se tudo der certo e eu conseguir realizar um sonho que é fazer a faculdade vai ficar muito mais difícil ainda mas eu criei um pequeno amor um amor que está crescendo pelo canal então eu vou fazer o possível para conseguir gravar vídeo e estar aqui sempre aqui tenho metas também com o Instagram alcançar mais pessoas ajudar mais pessoas fazer novos amigos inclusive ano passado foi um dos melhores anos para mim porque eu fiz muitos amigos graças a Deus estou contra o sol será que eu vou ter que andar ao contrário o show está queimando eu quero conhecer lugares conhecer pessoas quero mudar o cabelo quero escutar o máximo de música que eu conseguir quero sair muito com os meus amigos quero pintar meu quarto sozinha sozinha quero viajar sozinha quero ser feliz quero ter um ano mais feliz do que o ano passado foi um ano muito complicado para mim esse ano eu vou dar o melhor de mim e essas são as minhas metas felicidade e objetivos concluídos muito cansaço muito cansaço muito estresse mas muito amor na mesma intensidade gente eu vou montar o mar e vou dar tchau para vocês beijo e para você já vi em outra hora pensei em outra parte do vídeo que eu deveria até falar mas para você que está aí em dúvida no que fazer de como começar e e como prosseguir tudo pensando em você se deu um minuto de paz eu acho que a gente tem que ser prioridade na vida da gente e com calma e paciência esse ano vai ser seu aproveita o máximo que você aproveitar dele puder aproveitar dele cada segundo que você puder aproveitar dele sem arrependimento das coisas que vocês vão fazer e se te deixar feliz é o que importa é só o que importa se você não estiver ferindo ninguém nem machucando ninguém e só crescendo é o que importa que você tenha um bom ano que esse ano seja produtivo e que você fique aqui comigo tchau gente